A Receita Federal em Governador Valadares realizou uma reunião com alguns órgãos de segurança pública para debater estratégias de combate a crimes, entre eles contrabando e descaminho. O encontro teve a participação do superintendente da Receita Federal de Minas Gerais e a reportagem está aqui, pode balançar. O encontro reuniu as principais forças de segurança pública que atuam na região. A Receita Federal, com sede em Governador Valadares, quer estreitar os laços com os órgãos parceiros. Na pauta, um dos assuntos debatidos foi a ideia de traçar medidas para reforçar o combate a vários crimes. Nós aqui representando a Receita Federal em Minas Gerais, juntamente com a delegada da Receita Federal aqui em Governador Valadares, Auditora Fiscal, Geovânia, nós estamos reunindo os órgãos parceiros, principalmente aqueles de segurança pública, para estreitarmos os laços, para pensarmos em estratégias, principalmente utilizando a inteligência, para combater, principalmente, o contrabando, o descaminho, a sonegação fiscal, em benefício da sociedade. Reforçamos que esse trabalho, que essa reunião de hoje, é pensando na população, principalmente, de Governador Valadares e região. Dentre as ações de planejamento da Receita Federal, está a doação de mercadorias apreendidas. No início do mês de julho, a instituição destinou vários materiais para quase 30 associações públicas da região, que atenderam os critérios da Receita. Dessas doações agora, tem alguns itens que foram apreendidos aqui na nossa jurisdição. Mas, como essa doação é temática, é feita em todo o estado de Minas Gerais, então, veio mercadoria também de outros depósitos, das outras delegacias, e até de fora da nossa região, que veio lá do Rio de Janeiro, roupa de frio, que o tema dessa vez foi o frio. Então, veio esse vestuário de fora do estado, para atender essas entidades, que aqui em Valadares, no caso, foram 29 entidades. A região leste é cortada por várias rodovias federais, e as forças de segurança atuam para coibir crimes. Este inspetor da PRF destaca a importância da parceria com os projetos da Receita Federal. A parceria com a Receita Federal é muito importante para os órgãos de segurança pública, em específico no nosso caso, que é a Polícia Rodoviária Federal, porque passam na rodovia vários ilícitos, né, contrabando, descaminho. Então, todos esses materiais, quando são apreendidos, eles são encaminhados para cá, e a Receita Federal dá a destinação, e muitas das vezes, essa destinação desses materiais são depois doados para entidades carentes, prefeitura, e isso é muito importante para a sociedade. A parceria da Polícia Civil com a Receita Federal já vem de alguns anos aqui em Governador Valadares. Inclusive, a gente faz algumas atuações em conjunto, e parte dos materiais que são apreendidos em parceria com a Receita Federal, podem ser destinados para as atividades investigativas, como computadores, aparelhos de telefonia celular, notebooks, e essa ação conjunto da Polícia Civil, fazendo a repressão junto com a Polícia Federal, tem gerado bons frutos, tanto na facilitação de equipar as nossas instituições, quanto de repreender esse tipo de crime. O superintendente da Receita Federal afirmou que o projeto poderá ser levado para outras jurisdições do Estado. Nós estamos, na verdade, fazendo esse projeto dos próprios delegados da Receita Federal nas jurisdições, né? A Receita Federal tem seis delegacias espalhadas em todo o Estado, e são iniciativas já de aproximação, que já está em andamento, justamente para estreitar esses laços. Muito boa a reunião aí, né? Congregando as diversas polícias e os órgãos fiscalizadores, isso é importante, sobretudo na participação, na devolução desses equipamentos em prol de outras investigações, né? Bela iniciativa da Receita Federal. Obrigado.